Valdemar! Contra Liadrin! Seu martelo queima com fogo sagrado! Foi você que pediu! Eu vou jogar Dragon Lake! Apresentando-me para o serviço! Caralho! Uma gosma faz falta agora! Porra mano! Ragnaros! Caralho velho! Puta carta boa que eu já vim! Vem logo Ragnaros no começo! Apresentando-me para o serviço! Pera aí! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... É, sete! Bastante vida! Usa um tiro. Ah, não! Seu chegou um tiro? Pera aí! Fale aqui! Não, não! Meus péssaros Seu Ele podia ter usado uma seta de gelo é usava 7 a seta de gelo e lagar e lá caiu muito boa trocar a gente isso é legal legal demais o dragão aqui vem com os magos 17 e aí o segre as regras o caralho porra é foda é o guardinários seja purificado eu queria pegar uma cara droga mas pelo menos levou ele levou de dano não é tão ruim assim qualquer coisa usou a frente a firme strike para limpar o campo opções opções o cara removeu toda a mesa vai o cross segue as regras o filho da puta pelo menos ele é caralho velho e se ela não pode ficar em campo a verdade agora é uma boa hora para usar o copo flamejante o O trabalho é essencial! Despaço! Vai segurar de novo o caralho Mano, essa carta é muito roubada 8 de vida e ainda compra 3 cartes Só servir pelo menos o custo 10 Apresentando-me para o serviço Eu tenho um poder Pare de me distrair! Precisa que ele vai tomar Não, não. O que ele vai dar a pena? É só seguir um pouco Você não perder o motivo É só um tempo O que ele vai ter? Mas é só virar Não segurar o teste Não segurar o cilindro Então eu posso estar Vai dar o acesso Não sei Então eu posso estar Ou seja Ou seja Então eu sei Apresentando-me para o serviço. Eu tenho o poder de arrepentido. Beleza, eu tenho duas limpezas de campo. Me demorou para ele matar o meu crossbargoz. Ah, mano, vai tomar no cu. Agora vem essa vagabunda. Vai, me dá o azar da morte. Caralho, velho. Não é que vem o mesmo azar da morte? Então vamos congelar essa rapariga para ela não atacar. Onde há os usurpadores? Vai, me dá o mesmo. Eu acho que eu não vou morrer. É um tiroIT. A 없습니다 será qualquer um ele de reforçando a água. É um tiroIT. É um tiroIT. Agora é um tiroIT. É um tiroIT. É um tiroIT. É um tiroIT. Ah, já lhe embossou. Vamos ver se ele vai quitar. Agora tem que encarar o Razão da Morte. Ele já gastou várias emoções. Ele vai se matar. Bom, então é isso. Se gostou, deixe o seu gostei. Se inscreva no canal se não é inscrito. O link para o meu deck está na descrição. E até mais, valeu. Se gostou, deixe o seu gostei. E aí E aí E aí E aí Fole-nate? Ahn 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 O que é isso? 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 O que é isso?